E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje é dia de irmos para o norte, galera, de Trovita, para a gente continuar o nosso caminho em Pokémon, galera. Pokémon o quê? Pokémon, galera, claro que é o nosso Orange Island. Se vocês sentiram, galera, a enrolação aqui, porque eu esqueci por um momento, não sei se ficou perceptível, acho que sim. Deixa eu passar para cá, pegar esse item, não tem o Waterfall ainda, vamos pegar, então tem o 17 aqui. Ok, eu já deveria ter pego o Waterfall e não sei. Acho que não, mas é possível que sim. Vamos lá, então. Não seria a primeira vez, galera, com certeza que eu me enganaria ou deixaria coisas para trás. Eu deveria ter pego tais coisas, mas tudo de bem. Vamos continuar por aqui, porque aparentemente é o caminho mais normal de se prosseguir. E vamos lá vencer os Pokémons Selvagens. Na verdade, eu não sou selvagem, eu não quero vencer Pokémon Selvagem. Vamos vencer os Pokémons de treinador. Vamos lá, de Chundershock na cara do Silvão. Nice para lá. E se paralisar agora, então, ainda melhor. A gente finaliza, então, com Quick Attack. Um ataque rápido, galera. Ataque velões. Ataque trombadinha, levando sua carteira. Deixa eu passar para cá. Mas esse cara... Estou indo, galera, aqui para o norte, porque eu vi o que o Rudd falou. Ou o que o Tracy falou, um dos dois. Que o último ginásio deve estar em algum lugar ao norte. Foi isso que eles disseram. Então, como já gostaríamos de eu estar indo para lá, vamos para lá de uma vez por todas. É isso que faremos, galera. Iremos em direção ao norte. Enfrentaremos o nosso amigo Robb Stark. Esse já morreu. Tão bem morrido, já. Derrotamos o Silvão ali. E eu acho que isso não pode ser caracterizado como spoiler, né? Não nessa altura dos champs. Deixa eu passar para cá. Acabou o seriado já. Isso não acontece lá na segunda temporada. Já estava na sexta. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá de 30 com a sequência. Vamos lá. O seriado que terminou com o final que poucas pessoas gostaram. Algumas gostaram, sempre tem. Mas acho que a maioria achou meio, né? Browser. Fazer o quê? Tinha um choque na cara do Goldin. Deita aí, Goldin. Eu não assisti o seriado, mas eu li os livros. E mais ou menos sabia que ia acontecer no seriado, porque o Paulo falava muito. E eu não fugia de spoilers, porque eu não me preocupava muito. Então, mais ou menos, eu sei o que aconteceu. Vamos lá, então. Só sei o que vai acontecer aqui hoje. Que é o que importa. É que vamos vencer o último. E derra... Mentira, vamos conseguir fazer. Com certeza, não vamos conseguir fazer isso. Não vamos, não. Não vou conseguir, galera, não. O que eu quero fazer aqui hoje é chegar. Chegando, eu estou feliz, sabe? Não muito além disso. Chegar nas ilhas. Já vai ser uma grande vitória. Além disso, não tem porquê a galera ficar prevendo muito. Porque não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser justos, né? Onde tem que ser justos? Justiça não tem que ter justiça. Não vai acontecer isso. Vamos ser realistas aqui, né? Vamos lá. Derrotamos o Pônita. Derrotamos o Isaia. Isaías. Isaías 2, versículo 1. Vamos continuar pra cá. Nós temos um tentacul. Vai da frente. Deixa eu ver essa senhorita. Senhorita, bom dia. Estou aqui para oferecer-lhe uma oportunidade de negócio. Não. Chander o choque. Vamos lá. Level 41. Não. Mais o level 41 agora. Existe uma chance. Se eu conseguir. Eu acho que vai. Acho que vai estar muito perto. Não foi. Não foi, galera. Ficou ali um microscópico, mas não foi. Precisamos vencer mais um Pokémon para chegar no nível 41 com o Pikachu. Não que isso seja assim. Nossa senhora. Que triste. Não peguei nível 41. Mas um pouco quanto frustrante, não tem dúvida. Então, carinha. Onde eu estou no momento? Para não me perder aqui. Vamos usar o Fly, galera. Que vai com o Fledg, então se perde. Bom. Mais ou menos. Porque eu sou bom nisso. Com perdão, né, galera. Que dá falta de humildade, mas... E em me perder, eu sou especialista. Então, vamos passar para cá. Então... Eu sinto que eu posso conseguir. Se eu me esforçar, acho que pode... Posso ter um bom sucesso nessa empreitada. Como é que eu faço para passar para cá? Tem algum cantinho? O problema é que da última vez, galera. Eu passei por esses rodamonhas de uma forma que... E eu entendi muito bem como é que eu fiz. Sabe? Então, eu não sei se... Simplesmente estou fazendo errado. Se eu... Tenho que entrar num dele de alguma forma. Tipo... Talvez aqui, assim, ó. Entre esses dois. Talvez eu devia se usar uma repella aqui. Não tenho precisado muito, mas acho que é um bom momento. Eles estão me incomodando um pouco aqui no meu avanço. Vou usar uma repeuzinha aqui. Não, só volto para cá mesmo. Que agonia. Agora você está se mexendo desse jeito, eu sei. Por que fica agoniado? Deixa eu passar para cá. Ver se tem um caminho que eu quero fazer uma curva aqui por fora. De que eu acho que não. É que eu vou chegar nas outras cidades. É. Eu vou muito longe aqui. Já estou bem longe. Já estou me distanciando pra caramba. Esse povo todo eu já enfrentei, inclusive. Não sei se eu sei o que fazer. Pode me dar uma dica para o que eu tenho aqui? Tá certo. Alguma forma de passar os rodamões, ele me disse. Eu não tenho nenhum golpe na galera aqui. Já comigo. Tem um repul que eu tenho recebido. É assim de bobs. Se eu não tenha notado. Não, né? Não. Aqui vai ter um bloqueio de pedra. Então aqui não vai adiantar muito pra mim. Essa aqui não vai me adiantar muito. Não parece que tem muito jeito, né, galera? Aqui de eu passar. Opa, talvez esse seja o jeito. Não. Não é o jeito. Mais uma repel aqui. Aqui. Eu tenho que tentar investigar isso melhor em off, galera. Não que eu esteja muito esperançoso que vá dar certo. Porque eu acho que está faltando alguma coisa. Talvez realmente o repul que eu tenho que usar aqui, né? Eu não sei. Mas vamos tentar dar uma investigada aí. Deixa a gente chegar a uma conclusão, né? Não é bom falar direito, né? Não é bem que pronunciar as palavras. Importante. Ok, galera. Aparentemente eu tenho um item. Já. Não sei onde eu ganhei isso. Mas eu já tinha um item. Eu pensei. E se eu tentar interagir? Como se fosse uma coisa normal. Aí deu. Ok. Da última vez. Vocês lembram, né? Que eu passei aqui. Olha quem está passando lá. Quer dizer, não foi bem aqui, né? Foi no canto mais esquerdo ali. Onde tinha dois rodamões desses. E eu passei simplesmente rodando por eles. Foi por isso que eu tentei agora também. Mas dessa vez não. Dessa vez eu precisei interagir. E deu bastante certo. E, poxa, é claro que deu certo depois de eu ter terminado 200 anos ali, né, galera? Gastando meu tempo desnecessariamente. Mas, na verdade, depois que eu parei o vídeo, eu automaticamente acertei depois. E parar o vídeo, hum, tive essa ideia. É aquela coisa, né, galera? Lady Murphy, né? Mas, tudo bem. Bom que eu não gastei muito tempo. Onde o povo da equipe Rocket foi? Queria persegui-los. Talvez deixe ele pra lá. E sigo meu caminho. Ficando de boa, povo da equipe Rocket. Deixe ele pra lá. Isso é uma boa coisa de se fazer. Parece incorreto da minha parte. Bom, mas vamos continuar, vai. Tem um item aqui, ó. Deixa eu pegar esse item aqui. Vamos lá, capa esse item. Temos um Raidon aqui. Talvez seja a hora de trocar de Pokémon. Será que é a hora de trocar? Eu não vou enfrentar esse povo. Eu não vou enfrentar o Raidon. Nem o Pidgeot. Nenhum de vocês, por enquanto, pelo menos. Vou voltar pra água daqui a pouco, inclusive. A gente já viu isso. Tem uma coisa pra cá? Acho que não. Além de Pokémon Selvagens interrompendo um pouco o meu trajeto. Deixa eu passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui. Vamos embora, então, da ilha. Deixaremos a equipe Rocket fazendo o seu trabalho que ela esteja fazendo. E vamos continuar o nosso trajeto. Vocês viram que eu tentei, né? Persegui-los. Eu tentei. Teve uma tentativa, teve uma busca. Vamos lá. Corre aqui do Pidgeot. Não foi que eu desisti no primeiro momento. Deixa eu passar pra cá. Ah, eles aparecem na frente mesmo. Foram pro lado, apareceram no outro. É a segunda vez que acontece nesse jogo. A outra foi com o Snorlax, né? Foi pra um lado e apareceu em cima. A equipe Rocket também usou dessa estratégia aí. Da confusão... De trajetos. Vamos lá. Isso não é uma boa dupla pra enfrentar ninguém, não. Eu tô confiante, galera, que o Thunderbolt vai... Acho que não. Vencer o Easy uma só. Não venceu mesmo. Se curou com uma Tia Rebelly. Não adianta de nada, porque já morreu todo jeito. Vamos lá. Quer aprender o Chander? Acho que eu quero aprender isso. No lugar do Slam, talvez. No lugar do Chander de Choque. Mas eu só tenho dois golpes elétricos. E o Chander tem poucos pp's. Eu não posso confiar. Vou ter que esquecer o Slam mesmo. Até porque a taxa... O índice de acerto é tão baixo. Quer dizer, não é tão baixo. Mas pra mim, qualquer coisa abaixo de 90, pra mim, fica muito baixo. Porque geralmente me complica. Vamos lá. Tentar o mesmo combo aqui. O Arbok deve ser um pouquinho... Né. Vai dar na mesa. Vai dizer que o Arbok talvez seja um pouquinho mais difícil de ganhar. Mas na verdade, não. Vamos lá. Level 38 para Nabucco. O Hornedrill. Quer aprender um golpezão bolado aqui, normal, hein? Ok. Mas, de novo, né? Galera, que esquema. Se eu tava reclamando do índice de acerto de um golpe que tem 75. Que já é um golpe que tem 30, né? Esse golpe não vai acertar nunca, na minha mão. Vamos lá. Vamos ser realistas aqui, né? Não vai acertar. Chanderbote. Não liguei, né? Você tem que ser mais... Positivo? Talvez, talvez. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vamos ser sinceros. Valeu. Ok, Manoelito, por favor. Última rodada tu vacinou. Essa aqui compensa. Será que tá no bonito? Pra gente. Por favor. Isso vai ficar meio perigoso pra tu. Já ficou. Victor Bell tá dando uma chance, pelo menos. Manoelito do céu. Hora de acertar um golpe aí, mano. Para de complicar. Manoelito. Aí. Antes tarde do que nunca. Derrotamos ele ali. Derrotamos a equipe Rocket. Mais uma vez. Mais uma vitória. Muito bom. Deixa eu passar pra cá. Enfrentar esse maluco. Por que você quer enfrentar muita gente, não, hein? Essa batalha com a equipe Rocket me deu uma debilitada importante. Yeah. Sei não. Vamos continuando, né? Não quero voltar também nessa altura do campeonato, né? A última cidade que tem a Infermeira Joy tá muito longe. Vamos lá. Tem uma ilhazinha ali que a gente passou. Que não tá tão longe assim. Mas ainda assim, é longe o suficiente e não tem a Infermeira Joy, né? Então, de toda forma, não dá. Não dá. Não funciona. Não for um, faz. Vamos lá. Legendary Shock na cara do Kingler. Kingler. Derrotamos a Robertson. Ok, Robertson, minha querida. Chega aí, cara que tá preso na ilha. Se quiser, cara, eu lhe cobro 500 mil para você sair daqui no meu Lapras. Que tal isso, hein? Vou pegar uma coroa no meu Lapras aqui. E 500 mil pode parecer, galera, um preço abusivo. Mas temos que lembrar que em Pokémon as bicicletas custam quanto? Um milhão. Então é metade do preço. Ok? Então não é um preço tão abusivo assim. Vamos lá. Lá se vai, galera. Minha Light Bomb. Vamos lá de o Quick Attack aqui na cara do Lick Tang. E derrotamos mais o Lick Tang. Não era da equipe Rocket nessa vez. Vamos passar pra cá. O cara já veio direto. Gosta assim. Gosta do Coincid. Não precisa ficar perseguindo a pessoa. Pra enfrentar ela. Mais uma vitória. Derrotamos o Seel. Starme. Chanderbolt. Mais uma vitóriazinha bem de boa, né? Como é que tá, galera? Meu Nabuco aqui, hein? Que nível ele se encontra? 38. Já tá abaixo dos outros. Queria saber se ele não tava ficando forte demais já? Talvez tivesse na hora de trocar o item, colocar em outro Pokémon. Mas não é a hora ainda. Vamos lá. Chander. Chander, choque de novo, do Pikachu, na cara do Horace. Pikachu solando geral aqui. Tranquilamente. Chanderbolt. Na cara do Seedra. Fica solando nesse jogo, não tá dando sentido de falar não, né? Porque a maioria das batalhas são solo, né? Normalmente é o normal. É como dizer, galera, que um, sei lá, um lutador de MMA assolou o outro. Não faz sentido dizer isso. É uma batalha de um contra um. Vamos correr aqui. Não é um grande mérito. Ok. Chega aí, querida. Vamos lá. Tem um atouro. Tinha uma verdadeira choca na cara dele. Tô ficando sem pp. Perceba só. Essa me pegou desprevenido. Me pegou, galera, de calças curtas. Me pegou de short. Me pegou de shortinho curto. Já tá ficando um pouco sensual isso já. Daqui a pouco a gente desce pra sunga. Aí no Big Game é de sunga, ninguém resiste, né? A fugir, né? Automaticamente. Vamos lá de Thunderbolt. É irresistível a fuga. Vamos lá. Tenta cruel. Eu já fiquei de sunga, galera, na minha vida. Revelações em público. Eu acho. Eu acho. É bom, né? É que eu não sou o cara muito praeiro, né? Dá pra perceber. Dá pra perceber, no Big Game. Não é que surpreendeu ninguém essa informação, não. Vamos lá, então. Colocar o Manoelito. Mas já fui. Tristemente. Mas já fui. Algumas vezes. E acho que uma vez eu tava de sunga. Outra eu tava de calção. Depois de galera, aprendi, né? Que na praia, o certo é calção. Fica aí a dica, inclusive, pras pessoas, pro mundo, pra o universo. Homens na praia de calção, please. Eu agradeço. Wigglytuff. Vamos colocar a Josefina. Vamos lá. Bater aqui. De surf na cara do Wigglytuff. Que saco. Que saco. Que saco. Para, Wigglytuff. Para com isso. Para de dar porrada na minha cara. Vamos lá, Josefina. Acorda aí. Tu tomou três. Porrada na tua afeição. Devia ter, galera, uma interação. Onde a tapa na cara. Aumentasse o índice de possibilidade de acordar do Pokémon. Mal tomada, né? Esse golpe físico. Logo na testa. Faria um sentido. Talvez seja um pouco complicado de programar. Para algo tão pequeno. Não vale a pena. Mas adicionaria um realismo interessante. Vamos derrotar o Growlite. Trocar de Pokémon. Talvez coloque a Josefina na frente, galera. A partir de agora. Até chegar na próxima cidade. Tá todo mundo realmente bem debilitado. Eu posso tentar recuperá-los. Porque eu tenho alguns itens aqui comigo. Mas eu acho que eu estou chegando perto. Na verdade eu não preciso achar. Então eu posso olhar agora. Com o Flávio a gente pode... Opa, tem a cidade bem do lado. Tão do lado que faz que eu já cheguei nela. Ou isso aqui é só uma ilha qualquer? Não, não é possível. Hum? Como é que eu não cheguei aqui? Bom, vamos falar com esse cara que está aqui. Depois a gente vai nessa ilha. Pega esse item aqui primeiro. Aqui. Parece que eu estava colado, galera. Na ilha. Mas ela não estava visível. Esquisito, hein? Estranho, estranho. Por favor, Josefina. Tem que vencer uma só. Porque uma luta do contrato não é uma boa. Não. Faripan tinha uma boa, sim. Ainda bem que eles escolheram um golpe. Claro que não fez sentido algum. Muito bom, Ridesh. Obrigado pela sua ajuda. Sempre muito bem-vinda. Ok. Cadê isso aí? Parece que eu estava colado nela. Parecia que era exatamente aqui onde eu estava. Ah, tá. Mas eu estava colado nela. Ok. Porque. Sou meio, né? Lento. Deixa eu passar para cá. Falar que é a enfermeira Joy. Será que é num cantinho, galera? Não é uma subida. Tinha que pegar um. Um caminho aqui da esquerda. Aqui, de leve. Era isso. Era isso. Não é só uma bloqueia em cima, não. Não é apenas isso. Uhum. TM50. Obrigado. Overhit. Interessante. Mais uma casinha. Essa casinha está bem localizada. Talvez tenha algo interessante aqui. Ele quer trocar o que pelo quê? Dodril para um Raichu. Já tem um Pikachu, cara. Que troca é essa? Sei que ninguém é obrigado agora a saber os pokémons que eu tenho, mas... O jogo sabe, né? Vamos lá. Revive. Eu tenho quantos revives aqui. Ah, de boa. Furril. Eu vou comprar mais seis. Tá, de resto, tá de boa. Não quero comprar Max Repel. Não gosto. Super Repel, melhor custo-benefício e tal. É o quê, querida? Legend Festival. Tá certo. Eu vou ver esse festival? Não sei se eu quero ver também esse festival. O Ash, normalmente, né, galera? Ele tem um poder, né? Porque o Ash é um cara que pode ser meio noob, a galera, no jogo. Pode ser um noob querendo ser campeão mundial. O que é esquisito, né? Mas, apesar disso, apesar, galera, dele ser um noob querendo ser campeão mundial. Ele tem poderes. Aqui. Ah, tá todo mundo preparando pro festival. Mas isso quer dizer o quê? Que eu o ignoro e vou embora? Que eu espero pra fazer alguma coisa? Não sei dizer, acho que o ignoro e vou embora, né? Pelo jeito que parece. Ninguém me disse, ah, faça tal coisa. Não é isso, vovôzinho. Ainda tá falando ali as ilhas e tal. É, talvez eu tenha que... Realizar algum evento pra depois conseguir, galera. Parece que não tem muito o que fazer por aqui. Talvez seja uma dica pra ir embora. Tem um bom lugar, galera, pra gente parar. Comprar outros itens. E... Nos municiar, né, galera? Com... Mais itens. Recuperar nossos pokémons. Mas, falando de volta, né, galera, do assunto. O Ash tem um poder... Vários poderes, né? De protagonista. Um deles é chegar nos lugares... No dia específico dos eventos importantes. Se você percebeu, o Ash tem essa importância. Tem sempre um evento, galera, que acontece de... Cem, cem anos, que o Ash chega lá. E, curiosamente, é naquele dia. É um evento normal. Às vezes é um evento bem menstrual. Às vezes é um evento somente de... Décadas e séculos. Mas, quando o Ash chega na cidade... Por coincidência, é também, galera, o momento que esse evento raro acontece. Vamos lá, já perdi as contas do número de vezes que o Ash já presenciou, né? Coisas raríssimas acontecendo. Pode ir chegar nos lugares. Vamos lá, então. É isso, né, galera? Quando você é meio nube, você tem que compensar, né? O Ash compensa com essa... Com essa maravilhosa sorte, né? Desse poder místico. Que ele possui. Hum... Boa de lenda, galera. Deu de Zaybo. Trocar, né? Trocar o certo. Mas eu vou tentar dar uma força de barra aqui. Aham... Não tá funcionando bem. Espero que não chegue a curá-lo ou bufá-lo. Não vai ser o caso. O dano foi pequeno. Mas tudo bem. Vamos lá de Bodleman para finalizar. Sem confusão dessa vez. Massa. Derrotamos aqui o Nodador. Posso voltar para a cidade que eu tô bem perto dela, né? Ah, vamos voltar, vai. Vamos voltar. Volto aqui e acabei, né, galera? De curar meu Pokémon. Mas tá pertinho. Tá bom a gente voltar. É quanto a gente pode. Toda vez que eu vou na água. Vocês perceberam agora, né? É como se o Lápris ficasse para trás por um instante. Já teria isso de um pouco. Porque eu vou e saio do lombo do Lápris. Se você perceber. Não vou demonstrar isso agora, né? Porque... Aí eu vou voltar de novo. Mas é a sensação que dá um pouco. Aqui, lá vamos nós na água de novo. Talvez eu devesse colocar o Pikachu na frente de Lápris. O Pikachu já tá realmente mais forte que os outros. Vamos vencer essa batalha aqui. A gente pensa nisso depois. Goldin. Entra aí, Pikachu. Entra aí, Pikachu. Ele é meu garoto. O Lápris fica com a cara do Goldin. Krabi na sequência. Chega aí. O cara é em Egito. Será que é a próxima cidade? É lá que estamos chegando ali? É a cidade, né? Não. Quer dizer, cidade do ginásio? Mas... Opa, tem um evento aqui, por exemplo. E aí? Tá certo. Tem um Tad. Eu não lembro de tudo. Tad, Tad. Tá, vamos lá. Vamos batalhar. Aqui. Meus Pokémon de novo. A galera não tá numa ordem boa, né? Posso até congelá-lo. Vamos ver se eu consigo. Não. Mas eu não vou tentar, galera. trocar de Pokémon agora, não. Não vou aceitar as porradas dele. Porque eu não quero entrar já tomando hipnose no Pikachu. Hum, nice. Paralise é bom. Furiu nem tanto. Bom, me deu um turno, pelo menos, a galera de... de preferência aqui. Que já pode ser só interessante. Vamos lá, Josefina. Acorda aí, quando puder. Quando puder, é bom, né? De preferência, acorde logo. Não tá, né? Muito na vibe de acordar, não. Ok. Agora sim. E a batalha do Bodysland também, né? Bodysland de um lado, Bodysland do outro. Deixa eu usar o Super Potion aqui em mim? Pra sobreviver o Bodysland dele? Ele usa uma Hyper Potion. Que filha da mãe. Você usa uma... Uma... Super Potion. Eu uso uma Hyper. Foi isso que ele fez, galera. Colocou o poder do financeiro aqui. Pra agir. Que escroto, né? Não é como se eu fizesse isso também toda hora, não. Não faço, não faço. Vamos lá, Josefua Rio aqui. Curar esse sono um pouco. Não é como se eu tomo de dano. Teoricamente, eu tô de boa ainda. Ah. Ah, que chatice. Como é que eu acordo rápido, sei lá. Mais uma Super Potion. É, mais uma Super Potion. Enquanto, galera, eu durmo. Ou melhor, a Josefina dorme, né? Tô bem acordado vendo isso aqui. Aí, Josefina. Aí. Paralise. Tenho a preferência de novo. Beleza. Consegui essa vitória. Chatíssima. Derrotamos o Tad aqui. Ok. Tá certo. Luana. Um Kunkwet Island. Ok. Me deu Macho Brace, que é para Pokémon dos lutadores, né? Interessante. Interessante. Tem uma floresta, galera, aqui. Na Cleópatra Island. Bom, a gente vai, galera, dar uma explorada, talvez, na Cleópatra Island, mas não hoje. Deixa sua venda aqui, fica essa Kunkwet Island. Talvez seja uma das últimas, né? É, mais ou menos. A Kunkwet Island tá ali, mais ou menos, na meia. O que é que será que tem nessas últimas, né? Se a ilha do último ginásio é Kunkwet, pelo menos pelo cocairinha deu a entender. O que é que será que tem aqui, depois? Nessas Han, Lintarroco e Pumelo. Bom, mas, galera, saberemos isso no futuro. Por hoje, vamos terminar por aqui. Vamos enfrentar ali os perigos que essa floresta nos reserva. Não sei se são muitos perigos mesmo. Queria ter uma enfermeira joizinha bem localizada aqui, mas não vai dar. Vou até reposicionar o meu time. Agora, sendo uma floresta, pokémons voadores costumam ser interessantes, né? Porque são bons contra insetos. E contra planta, então, talvez seja interessante colocar nosso pokémon voador aqui. Será uma boa decisão. Aguardem o próximo capítulo. Aqui, pra deixar que goste, agradeço. Se puder, também, compartilha o vídeo com os amigos, agradeço ainda mais. Mas não precisa. Também, na descrição, ficam nas redes sociais, me sigam por lá quem quiser. Clique na sinetinha, se inscreva no canal, blá, 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 toda essa história. Vou até me repetindo como de hábito. E é isso. Um abraço a todos. E fui!